Festa do dia do mini aqui na USBT, na TV Sorocaba e na Rádio Vanguarda. Serginho, manda. Vou fazer uma pergunta curiosa. Nós aqui temos um prato tradicional com a feijoada. Através da feijoada nós reunimos os amigos, samba, pagode. E lá, como é que funciona na Rússia? Essa foi a melhor pergunta até agora. Na Rússia a gente come muito e bebe muito. Então com um prato a gente não faz nada. Então você faz uma mesa enorme, cheia de comida. Então, na verdade, não é um prato único, é muitos pratos. Tanto assim que quando você se prepara para reunir a galera, você passa três dias cozinhando. E não é brincadeira. Três dias cozinhando para deixar tudo preparado para depois receber a galera com tudo. Então, na verdade, nós somos muito de comida, de bebida, é muita coisa. Quais são os esportes radicais que você mais gosta, que você pratica? Uma das coisas que mais eu gostei foi ter saltado de braquedas. Mas outra que eu amo, amo, amo é flyboard. Flyboard é aquele que você é jato de água, sabe? Que você vai flutuando pelo ar. Mas agora tem mais um esporte radical que eu estou louca para fazer. É um aparelho que você coloca e ele te impulsa. E você sai voando pelo ar sem nada, sem gravidade, sem nada. É uma coisa extrema e maravilhosa. Estou louca para fazer. A PIX é o primeiro, assim, muito feliz de te conhecer pessoalmente. Eu acompanhei muito o seu trabalho. E assim, falando agora como mídia, né? Você está fazendo o programa em Sorocaba. Como que você vê a parte publicitária, né? E com essa crise que nós estamos vivendo, em relação aos meios de comunicação, você que trabalha na rádio, na TV, como que você vê hoje para nós mídias, que estamos com os nossos clientes, né? Para que eles não esmoreçam e continuem investindo, que essa é a resposta para a gente combater a crise, né? Que é a sua opinião. Eu adorei essa mulher porque ela, numa única pergunta, ela já deu a resposta, gente. É o seguinte, no dia de hoje, que é tão gostoso, que é dia da mídia, que estamos todos aqui reunidos, nesse queima tão cálido. É muito importante destacar que sem a mídia, a gente não vende nada. Então, quem quiser vender alguma coisa, sem a mídia, não funciona. Então, aí, ela já deu a resposta. Clientes, você que está lá, você quer vender alguma coisa? Então, invista na mídia. Lola por aí. No próximo programa, tem mais Feijoada do Mídia, da TV Sorocaba e Rádio Vanguarda. Ei, você aí! E Lola por aí.